Olá meu povo, estamos de volta com mais um episódio de Crisis Core Final Fantasy 7, as missões intermináveis, concluímos aí a missão da batalha ali com o Genesis, e agora a gente vai ir para o fim da guerra com o Tai, a gente está na, acho que é a segunda, a gente já completou a primeira durante o jogo, agora por trás das cenas, o resto da favela, os sobranos do Tai estão escondendo na favela de novo, eles têm juntado força com outros anticerras, blá 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 blá, é só batalha e pronto, Deixa eu ver se dá pra, bem, tem um baú ali, mas me interessa muito porque... Ah, agora a gente vai ficar enfrentando os... Ah, agora a gente vai estar bloqueados, acmate para cá, pods william se apresentar as técnicas amigasdimensional, B tu, 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 tu Como se apiece, a ajuda é só ativar o modelo de combate mais Ativar o modelo de combate É só partir do... Estou muito difícil Concentrante Concentrante Eu estou sentindo! Oh sim! Completo resolvido Essas emissões aqui A gente não vai ganhar nada que preste Porque... Vai ser muito fácil Até a gente Desliberar Fácil Inimigos dentro do prédio da Shinra Provavelmente aquela área Aquela... Foi bem o que eu pensei Bem... Provavelmente esteja lá no canto Mas pode ser que esteja ali no negócio Eu vou tentar evitar A luta do mesmo jeito Porque... Vai mais rápido Deixa eu ver onde eu estou... Ah, já que para ir para lá tem que... Passar por aqui mesmo Pô... Essa... Porcaria dessa mudança de câmera Olha lá a cara Tipo... Eu estava retornando Se eu não olhar a câmera Daqui a pouco... Eu duvido muito que esteja aqui Só de olhar você vê que não está aqui Ah... Tem que dizer que ele encosta na parede No caminho errado O outro desse bicho? Não... Isso aqui cai da pedra Ah... Nesta fase fácil... É tão difícil Vale a pena... A gente usar... Nossa magia de trovão Porque ela é mais rápida Do que a... Ela é mais rápida aí Do que a... Como é que fala? Que a nossa darkness Unidade crescente Pera aí... Não... Behind the Scenes Marcha para Ultai Com o resto do Ultai eliminados E de Midgar As tropas da Shinja estão marchando para Ultai Para caçar os restos E mais uma vez... Estamos na caverna Pode ser que a... A chance é grande do inimigo estar ali no meio Vamos ficar traídos os baús Mas se eles devem... Oh, sim! Resolvido completo É isso que eu falei cara O relâmpago é o nosso ataque mais rápido E ele ainda é o... É o relâmpago do inferno Então... Ele ainda é o relâmpago... Caramba, eu já estou aqui Então é para lá mesmo É isso que eu quis dizer É isso que eu quis dizer Ele é o relâmpago do inferno Então ele causa silêncio Stop E tudo para ter status negativos Deixa eu ver Para cá ver para a esquerda Não faz questão de pegar não É porque... Estamos no fácil ainda Agora é bom eu dar uma olhada É bom eu dar uma olhada no... É o que eu estava falando Como pegar o chocobo e coisas assim... Ah, os teimosos restantes de Wiltai Eles têm mantido a resistência para atacar qualquer ataque As tropas da China pediram ajuda e aqui vamos nós Daqui para lá eles vão aparecer Ativando o modo de combate Módulo de Módulo Resolvido completo Ativar o modo combate Oh sim! Completamente resolvido Sprint Shows O sapato que a gente ta usando Porque ele... Esses Sprint Shows ele impede a gente de ter Stop E os 5 Santos Jyutai 5 Santos Jyutai Devotando eles, colocaram fim ao nosso conflito com os restos Eu lembro que tinha um pessoal do Pagoda Lá no Final Fantasy VII Que eram os guerreiros mais fortes Sendo mais forte o pai da Yuff E ai a gente enfrenta ele mano a mano com a Yuff Na verdade a gente tem que derrotar todos eles usando a Yuff sozinha Ativar o modo combate Traga-o! Ativar o modo combate Oh sim! Resultado completo Ativar o modo combate Traga-o! Oh sim! Completamente resolvido. Ativar o modo de combate. 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 Oh sim. O combate resolve. Ativar o modo de combate. Prove your honor to me. I got it. Complete Resolve. Activate Combat Mode. Complete Resolve. Activate Combat Mode. Fall Outroedu mangeante! Activa Whatever. Fluido 8 é novo. Esse é o fim? Eu estou tentando, estou tentando! Oh, sim! Completo resolvido. Agora é atrás do quinto. Ativar o modo de combate. Oh, sim! Completo resolvido. Ativar o modo de combate. Aqui! Ativar o modo de combate. Ativar o modo de combate. Completo resolvido. Ué, não queria um confronto? Opa, loja secreta de Huttai! Ooooooooooo, olha só! Quake, Hell, Fire Aga, Hell, Briz Aga... Tá certo que eu já fiz tudo né? Power Drain... Drain Aéreo... Abilhante Ataques Aéreos aqui, roubam... Status Strike, Status Org... Faraga Blade, Brizaga Blade, Tornaga Blade... Acho que eu já vou dar uma indica na missão... A gente fez a segunda? A unidade crescente, é louco! Derrote as unidades patrulha... Eles estão no setor 5... Então a gente vai ter que derrotar pelo menos uns 3 deles... 5 deles... Você tem o inimigo de ativar o ponto de combate... Oh, sim! Completamente resolvido! Ativar o ponto de combate... Não tem problema se você ir pelo meio. Completo resolvido. Ativando o modo combate. Completo resolvido. Ativando o modo combate. Completo resolvido. Obliterar o elemento de avanço. Minas Corel. Obliterar o elemento de avanço. Minas Corel. ativando o modo combate. Ativando o modo combate. Ah, sim! Resolvido completo! Ativando o modo combativo! Outro caminho! Ah, sim! Resolvido completo! Sistema de choque! É para a gente dar um choque no seu sistema? Inimigos na base do TIE Espiões apreendidos... Achamos que os espiões estão passando para uma ação Nossa! Eles alteraram o... Eles alteraram o... Como fala? O... O... Design da... Como falei... A gente pode pegar o caminho em linha reta Mas isso... A chance de ter muitas... Ah, que babaca! Olha que desgraçado, cara! É... Tipo, a câmera... Ela virou... Com tudo... É... Por isso que por aqui... Eu não perco o meu tempo muito... Eu notarei os baús... Ativando o modo combativo! Traz-o! É... Caramba! Ele dá um golpe... E o inimigo cai no chão... Que nem bosta, cara! Power Elite? Deve ter uns 20... Então... Quando é as primeiras sim, pô... A gente pode fazer pelo menos duas... Sequências... Unidade móveis... É... Espe... É... Espe... Ah! Aqui, ó! Essas missões... Foram liberadas... Por causa da gente fazer aquelas... A gente fazer aquelas... Como é que fala? De capturar os bandidos... E se é desse jeito... Então acho que a gente não vai mais... Aquelas lá que não liberou... Eu devia ter feito alguma missão... Pra... Pra liberar aquelas lá... Então acho que elas não vão... Não vai ter como fazer elas... Só tem um mapa... Sabe que é a parte ruim, cara? É quando estou vendo o inimigo... Vai ser uma máquina... Isso aí eu já estou ligado... Ativando o modo combativo! Oh, sim! Completo resolvido! Ativando o modo combativo! Oh, sim! Completo resolvido! Ativando o modo combativo! Oh, sim! Completo resolvido! Completo resolvido! Ativando o modo combativo! Oh, sim! Completo resolvido! Ativando o modo combativo! Oh, sim! Voltando a separada! Completo resolvido! Caramba essa unidade aí... Não é tão especial assim não hein! Pra selete e diamante! Essas missões aqui, Fortaleza do Inimigo, foram surgindo à medida que a gente foi capturando lá naquela missãozinha de achar os os peões. Não sei porquê, mas acho que a maior chance dele estar pra lá do que pra cá. O que eu falei? A galera que ela está pra cá, esse bicho. Caramba, eu estou perto e não estou indo para cá. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Olha só! E pronto! Para os atacantes, já estamos com o verdadeiro objetivo da unidade crescente. Eles planejam vingança contra você, infiltra-se na base, esmaga e é a unidade crescente. Então eles querem pegar o Zack. Legal que a base deles parece como tudo quanto é outro lugar que eu já fui. Bem, como é muito grande, vou tentar evitar o máximo em batalha. Ativar o combate e traz-se. Ah, sim! Resultado completo. B Gemma! Adivar o combate speech. Completo resolvi. São ativamento global! Completo resolvi. Ativar o modo combativo. Oh sim! Resolvido completo. Sempre vamos mirar a Shinra com tanto que a gente viva. Meu sonho é me tornar um herói. O que? Eu carrego meus deveres, assim eu possa trazer felicidade para tantas pessoas quanto eu puder. Qual é o seu sonho? Reviver o Tai? Então você não vai ser nenhum útil, nada de útil se você morrer aqui. Nós somos inimigos, você pode se arrepender disso mais tarde. Eu não sei sobre isso, mas se eu fosse acabar com você, eu não dormiria bem hoje à noite. Se quer tentar me derrotar, eu aceito qualquer hora. Vejo você por aí. Caramba, eu acho que é a única missão até agora que... Armadura de chocobo da montanha. Acho que foi a única missão que o Zeke falou alguma coisa com o inimigo. E tá aí meu povo, esse foi o nosso episódio das nossas missões aí. Então estamos aí no fim da Guerra de Otay. Completamos a segunda e a terceira por trás das cenas e a Unidade Crescente. Onde ele teve um papo aí com... O que eu tava falando? Perdiu o filho dela. Então a gente completou a segunda e a terceira missões. Então a próxima missão aí vai ser os remanescentes atacam novamente. E essa aqui não foi liberada. Será que depois que a gente concluir ela vai ser liberada? Bem, isso aí a gente vai ver no próximo episódio. Estamos com 48% ainda do progresso do jogo. E vamos continuando. Até a gente completar tudo. Mas, isso pro próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!